Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar também, 3307-3951 e 3307-3952. Olha só gente, você que é mãe, tá sempre querendo servir o que tem de mais gostoso pra sua família, olha a novidade que acabou de chegar geladinha pra você, Coca-Cola Pet Retornável. É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente, que você leva de volta pro mercado e troca por uma assim, olha, cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no didim e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet Retornável de 2 litros, é só felicidade e economia. Vamos falar agora de um outro assunto assim que também causa bastante preocupação, que é o fenômeno das terras caídas. São 12 horas e 27 minutos e o pessoal que mora aí, as margens aí, os moradores das áreas próximas ao porto de Iranduba, região metropolitana de Manaus, tá muito preocupado com essa situação, porque por volta de uma hora da tarde dessa segunda-feira, durante uma vistoria da Defesa Civil, foi verificada uma grande quantidade de terra caua, que caía, né? E aí, por causa disso aí, o comprometeu, tá comprometendo o porto do município. As ondas ocasionadas aí pelo desmoronamento dos barrancos, ainda tem essa, viu? Vem o banzeiro, vem o banzeiro, bate na margem ali, no barranco, o barranco derruba a terra. E aí, olha só, gente, a imagem que você tá acompanhando aí. E esse fenômeno das terras caídas gera uma outra onda. E aí, traz principalmente preocupação com os flutuantes, que estão aí às margens do rio. O fenômeno acontece quando as águas dos solimões levam parte dos barrancos, e é comum nos rios da Amazônia, nesse período aí, da vazante, né? Olha só a situação, fica cheia, molha tudo, quando a água tá sendo recolhida, tá indo embora, leva os barrancos junto, e aí tá trazendo uma preocupação danada. 12 horas e 28 minutos, vamos falar de polícia, solta-se a sirene, Ricardinho, porque o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado ontem na Praça de Santa Luzia, zona sul de Manaus. Ele apresentava vários ferimentos, provavelmente feito por gargalo de garrafa e por uma barra de ferro. De acordo com a polícia, o local é usado por usuários de drogas, e ainda nessa segunda-feira, ainda outra situação, uma ossada humana foi encontrada próxima à Marina do Davi, no Tarumã, Zona Oeste. O material foi recolhido pelo Instituto de Criminalística, pra tentar aí ver a identificação, tentar identificar de quem é essa ossada. Os dois casos, tanto da ossada humana na Marina do Davi, quanto desse corpo que foi encontrado na zona sul, no bairro de Santa Luzia, também serão aí investigados pela polícia, pra poder a gente tentar saber quem são os autores desses dois homicídios, né? Agora você imagina aí, olha só há quanto tempo aí que essa pessoa, infelizmente, tá desaparecida, a família deve estar desesperada, ninguém sabe o paradeiro, e infelizmente agora a gente encontra aí, a polícia encontra essa ossada pra tentar identificar mais um homicídio. São dois homicídios, e a polícia vai investigar pra se chegar à autoria dessas duas mortes. Mas naquele caso ali, do primeiro caso ali, do homem que foi morto com gargalo de garrafa e com barra de ferro, é mais um caso aí, pode-se dizer que é mais um caso de tráfico de drogas, de uso de drogas, porque ali é um local de uso, de muito uso de entorpecente, quem é viciado sempre tá ali, adicto sempre tá ali, e isso já é por causa da polícia já saber do ambiente. E aí, mais um caso de morte por causa do tráfico de drogas. Doze horas, vinte e nove minutos, vai já virar o relógio, doze e trinta. Daqui a pouquinho, vamos trazer mais uma informação. Por volta das sete horas da noite de ontem, o ex-presidiário Bruno Lima, o Maresia, foi executado a tiros do São José 1, no Zona Leste. De acordo com a polícia, o crime foi praticado por dois homens que chegaram em uma moto. Eles atiraram pelo menos seis vezes na vítima, e fugiram em alta velocidade. Segundo populares, a vítima era conhecida na área e tinha envolvimento com o tráfico de drogas, infelizmente. Ele era acusado de várias tentativas de homicídios e também homicídios. Bruno estava foragido da prisão. Havia três meses e, infelizmente, a vida acabou pro Bruno. A vida acabou pro Bruno, porque o Bruno se meteu na criminalidade, foi preso, sentiu o gosto de ter a sua liberdade cerceada, não achou ruim, porque se tivesse achado ruim, tinha saído pra seguir uma outra vida, não achou ruim, continuou na criminalidade e foi executado com seis tiros. Foram seis tiros que tiraram a vida do Bruno. O que sobrou do Bruno? As lágrimas da família. Infelizmente, quem fica é que chora, é que se desespera, é que se pergunta por que ele não saiu dessa vida antes, por que ele continuou nessa vida e, infelizmente, quem chora é a família. Mas, pro Bruno, acabou tudo. Quem tá na vida ainda, dá pra voltar atrás? Eu acho que dá. Porque sempre dá pra gente começar a partir daqui, fazer um novo fim na nossa história. Não dá pra voltar atrás. Pra voltar pra trás, não dá, não. Mas daqui pra frente, dá pra seguir um outro caminho e fazer um novo fim na história, né? Agora, a pessoa quer insistir e ficar no erro? No erro, não dá pra ficar, porque o resultado de quem fica no erro é esse aí. 12 horas e 31 minutos, você que tá aí do outro lado, vai já virar o relógio, vai já ficar 12h32, você que tá aí do outro lado, tá fazendo o almoço, tá preparando a comida pros filhos irem pra escola, já foram, tá chegando o filho da escola, tá botando todo mundo na mesa pra almoçar. Enquanto você põe mais água aí no feijão, cuidado que um dia desse eu apareço na tua casa pra almoçar também, hein? Logo avisando. Qualquer um dia desse, a gente aparece, né? Leva todo mundo junto. Leva o Gato Júnior, que nem merece, mas levo. Leva o Carlinho, né? Carlinho merece. Leva o estagiário João, que hoje tá aborrecido, que tá todo mundo fazendo bullying com ele aqui, né, João? Te levo também, tá? Enquanto esse dia não chega, a gente vai trazer informações de presidente Figueiredo. Olha só que ousadia. O fórum foi assaltado nesse feriado. E não foi só isso, não. Além dele ser assaltado, teve vários processos que ainda não foram digitalizados, rasgados e destruídos. E é o que a gente traz agora na reportagem. Coloca na tela. O fórum de justiça Naíde Vasconcelos, em presidente Figueiredo, foi alvo de assaltantes nesse feriado prolongado. De acordo com a juíza titular da comarca, hoje pela manhã, ao chegar os primeiros funcionários de uma empresa terceirizada, perceberam que havia algo estranho no local. Os funcionários da conservadora, que são os primeiros a chegar no fórum, quando chegaram, constataram que tinha alguma coisa de errado, né? Tava muita coisa remexida, revirada. E ligaram logo para a escrivão, para a Iusira, que quando chegou, viu realmente que tinha entrado no fórum, tinha quebrado janela, tinha arrombado porta, levado armas, enfim, né? Duas salas foram arrombadas, várias armas foram levadas desta sala. Esta outra, esta outra, vários processos foram rasgados. Levaram lá armas de fogo, né? Armas curtas, as armas curtas, as armas longas, enquanto aqui, as espingalhas, e outros objetos que ainda temos que identificar. Aparentemente, foi mexido aqui em dois arquivos, nas gavetas, processos, e tem que verificar depois da perícia realizada, se for levada alguma coisa além das armas. De acordo com testemunhas, três pessoas estavam no carro parado, em frente ao fórum. A polícia civil esteve no local, para investigar os fatos, e a perícia foi solicitada. Os trabalhos no fórum foram suspensos por hoje. Tem que ser, tem que primeiro, olha, vou logo dizer uma coisa, não sou investigadora de polícia, não, acho que é uma profissão que tem que ser aplaudida, porque não é fácil, é tal, o tempo todo, cara a cara ali, com a criminalidade, mas verifica logo quais foram esses processos que foram rasgados, se foi, se foi uma destruição aleatória, se tinha algum processo que teve alguma agência recente, essas coisas todas, tudo isso tem que ser analisado aí, pela investigação policial, e principalmente as armas foram levadas. Olha só que situação. A gente vê aí que essas armas devem ser, essas armas devem ser aí alguma apreensão de crimes, que já foram cometidos, ou de porte ilegal de armas, e a polícia vai investigar, para chegar à autoria. Agora, caboclo é, vou te falar, sem vergonha um cabra desse, esse grupo aí, foram pelo menos três pessoas. pessoal, sem vergonha, roubar o fórum, aí é para acabar, aí esse mundo está perdido, olha, 12 horas e 34 minutos, daqui a pouco 12h35, você que está aí do outro lado, obrigada, muito obrigada, por essa uma hora e meia, que a gente ficou aqui junto, amanhã tem mais, viu, 10h50 a gente se encontra aqui, no programa da comunidade, um grande beijo, uma boa tarde, até amanhã. E aí